Hoje eu vou mostrar pra vocês um dia em que acabou a força do Dubai inteiro da minha cidade Mano, começamos esse vídeo agora e acabou a força... Fala aí Du, fala aí Du E acabou a força do Dubai inteiro Oi galera do meu canal, pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim E hoje, pessoal, eu comecei esse vídeo inusitado Porque houve um apagão aqui na minha cidade Apagaram todas as luzes aqui do Dubai Olha, dá uns 360 pra eles verem Gente, e nas casas também, viu? Acabou a força de tudo e tudo Eu tô usando o flash do celular Porque ali bem ali em cima, lá no outro bairro, tem ainda luz Mas aqui, eu vou mostrar lá dentro de casa pra vocês verem Como que tá escuro Eu fiquei até com medo porque a hora que a força acabou, ela tava lá dentro Tá tudo, tudo, tudo uma amecidão escuro Só tá pegando o flash, Du Gente, eu duro que aqui a gente não tem lanterna A turma lá na frente usando a lanterna pra poder clarear Mas houve um apagão de geral Eu tenho até que tomar cuidado do jeito que eu ando aqui Porque como o flash tá pegando na minha cara Então é meio ruim desde casa Mas eu tô morrendo de medo E fica aí no vlog pra eu mostrar pra vocês quando voltar a energia E sei lá, tá muito escuro Vem aqui, vem aqui, vem aqui Muito, muito rápido Tipo assim, apagou e apagou da rua de cima Da outra rua, da outra rua Apagou tudo Porque lá na frente tá tendo luz Porque é um bairro diferente Não é o mesmo bairro daqui Só tá pra enxergar as coisas que estão com lanterna Gente, e apagaram ali também Então dá pra eu só enxergar Tô tá pegando as coisas mesmo de... As lanterna e ainda meu celular tava carregando E aqui tava 100% pra eu poder pegar Meu celular tá desligado, gente, ó Não funciona mais nada O celular da Duda parou de funcionar Porque ficou desligado Tava carregando Tava carregando? Aham Ah é, porque quando começou a carregar A força bem na hora começou a carregar Olha lá, tá passando moto Ó, só dá pra enxergar o ponto branco da moto passando Só dá pra ver por causa da luz E ainda eu tô colocando a luz na minha cara Mesmo assim ainda tá meio escuro, ó A cara tá aqui, tá com medo, Clara? Tô Ainda mesmo assim, segura aqui, Du E ainda mesmo assim tá escuro Só dá pra enxergar com a luz da lanterna mesmo Com o carro, né Ou pode ser eles próprios ter desligado A gente tava lá dentro E do nada, né Tem gente ali, ó Não Ai, Clara, para Tô com medo já Gente, eu vou mostrar o negócio aqui, ó Tá virando um problema de... Vamos lá na frente, vocês tem que ir para o terminal Vamos, vamos Ai, Jesus, que medo Filma, filma, filma Isso, isso aqui Roubou o meu, roubou a camiseta Ai, gente, tá meio vibes de terror Tá meio vibes de terror, não tá? E ainda não voltou a luz Tá totalmente... Ó, pessoal, eu tô gravando aqui Eu tô olhando pro chão Porque como a luz tá batendo no meu olho Do, grava pra mim Porque não tem como A luz tá batendo no meu olho Eu não tô conseguindo enxergar Nada Só tá o David aqui, vibes E o resto, vibes Tava lá, tem gente Traz uma vibe, sabe? Meio que... Olha pra mim, eu sou preto Gente, olha, não tá fazendo... Não tá pra enxergar nada Só tá pra enxergar porque o carro tá vindo lá na frente Ó, já tá pra enxergar o... Volta com o Fresh, volta com o Fresh, volta com o Fresh Eu acho que alguma coisa deve ter acontecido Pra acabar a força assim de uma hora pra outra Não dá pra enxergar literalmente nada? Não Nada, nada, nada Só a menina, ela aqui tá com o Fresh Ainda não voltou a força e ainda tá aqui sai o quê? Uma hora quase? O meu tá com 76 O meu tá com 80 e pouco a bateria do meu celular E sai quase meia hora que a gente tá aqui e ainda não é hora de voltar Se voltar eu volto aqui falar com vocês Mas eu acho que não vai voltar em rojo Eu acho que ainda vai dormir sem força A vibe delas brincando no meio da tempestade Pessoal, não vai dar pra enxergar muito Desculpa, por favor É porque como eu mostrei no começo do vídeo Tá muito, muito, muito escuro Tá? Vibes, tá? Vibes Se voltar a força na gente volta com vocês Olha lá, gente Olha lá, na frente Que vocês estão vendo lá na frente É o carro da CPFL Que veio só pra arrumar pra gente Porque Faz quase 3 horas que a gente tá aqui sem força E o carro da CPFL Veio pra poder arrumar, né? Porque a cooperativa que deixa a casa da nossa rua É a CPFL Então eles estão arrumando lá Já já eu volto com mais atualizações pra vocês Sobre esse casinho, beleza? Voltou! Pessoal, voltou a força Depois que o cara veio aqui pra ligar Voltou! Olha que felicidade Que é Uma casa com... Uma rua com força Depois de momentos de tensão que eu mostrei no vídeo A força voltou Esse foi o vídeo, galera Foi mais um vlog Só pra mostrar como que era a gente aqui sem luz Porque eu comecei esse vlog meio aqui rápido Porque não tinha luz Aí eu falei Vou gravar pra eles Pra ter conteúdo, né? Aí foi isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Valeu, valeu, valeu Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!